Aqui no Balanço Geral, a Ariane acompanha um outro caso de uma adolescente de 12 anos que teria sido coagida pelo padrasto a mostrar as partes íntimas. Ariane, a sensação, acho que você definiu bem agora há pouco, é nojo. Porque essa menina, ela é muito esperta e ela chegou a gravar tudo escondido do padrasto e pediu ajuda à mãe através do WhatsApp. Você quer ver primeiro o áudio, Zeca? Atenção! Essa menina, sendo assediada pelo padrasto, ela decidiu gravar e mandar para a mãe. Ela procurou a mãe para contar que estava sendo assediada. Coloca o áudio para a gente ver aí. Deixa eu ver o que que tem. Não. Por quê? Por que não? Rapidinho, só vou saber. Não. Eu tenho curiosidade. Sério, não vou tocar você não. Qual o problema? Nada, deixa eu ver aí. Não. Rapidinho. Ninguém sabe o que eu toquei. A gente esquece o assunto. Ariane, diante de uma conversa dessa, não tem nem como esse camarada dizer que não tem tentado assediar essa menina. Como é que está esse caso? É, Oloares, é aquilo que eu te falei, né? Como é que a gente fica escutando uma coisa dessa e pensando que algo desse tipo pode acontecer com a filha nossa, né? Com alguém que a gente ama. Pelo amor de Deus, de uma nojeira dessa, de um cara safado desse. Então, vamos continuar aqui falando sobre esse caso. O que aconteceu foi na semana passada. Ela chegou ao conhecimento da polícia e, olha, para você ver, tudo deu certo nesse caso. A esperteza da menina, de 12 anos, e a confiança da mãe naquilo que a menina estava dizendo, que isso foi muito importante para fechar ali, né? Então, fechou. A menina que conseguiu as provas, a mãe que confiou e a polícia que agiu. Então, vamos conversar agora com a Gabriela Adas, que é a delegada responsável por essa investigação. Delegada, o que vocês ficaram sabendo e como que se deu o decorrer dos fatos com essa menina? Boa tarde a todos. Pois é, chegou ao conhecimento da polícia civil que, no dia dos fatos, essa menina de 12 anos, ela estava sozinha em casa e ela foi surpreendida pela presença do padraço, namorado da genitora dela, o qual exibiu a essa menor, ele tinha livre acesso à casa dela e ele exibiu no celular dele inúmeros vídeos e fotos que ele havia feito de cenas de nudez dessa criança, até porque ele tinha livre acesso à casa, inclusive ao quarto dessa garota. E fazia isso escondido, por exemplo. Ela saía do banho, ela estava se trocando, ele aproveitava esse momento para fazer alguma coisa escondida, seria isso? Justamente, justamente. Ele filmava, ele fazia esses vídeos, essas imagens e guardava no celular dele. Diante disso, se aproveitando que ele estava sozinho com essa menina em casa, ele ameaçou, dizendo que caso ela não o deixasse tocar o corpo dela, ele divulgaria esses vídeos, essas fotos e, além disso, comunicaria a própria mãe dela. Só que, para surpresa dele, ela filmou, ela filmou não, na verdade, ela gravou toda a conversa mantida com ele e conseguiu ir até o banheiro e acionar e pedir ajuda da mãe que estava trabalhando. A mãe imediatamente acionou a polícia militar, que compareceu ao local dos fatos e prendeu em flagrante delito esse indivíduo. E aí, como que ficou depois? Ele foi preso, continuou preso ou não? Pois é, ele foi apresentado na audiência de custódia e deliberou-se na ocasião pela soltura desse indivíduo mediante pagamento de fiança. Só que as investigações agora seguem pela polícia civil e eventuais novas medidas cautelares serão analisadas posteriormente. É que ele continue longe dela e de outras crianças também, né? Pelo menos, a gente espera. Mas a gente sabe que um cara desse, ele é tão insistente, né? Que ele pode até tentar isso com outras pessoas. Então, era até bom se a gente pudesse colocar a carinha dele na televisão, né, doutora? Pra o pessoal ficar bem esperto com esse cara. Mas pode falar, Oloares? Nesse caso aí, eu queria que a delegada destacasse pra gente, porque normalmente as mães não acreditam quando as filhas ou os filhos contam que foram assediados. Eu queria até que ela mostrasse a importância dos pais conversarem. Certamente essa mãe já tinha mantido um diálogo com a filha, alertando sobre se alguém aproximasse, se alguém tentasse. Certamente já existia um laço de confiança entre essa mãe e essa criança pra falar sobre esse tipo de abuso. Eu queria até que a delegada falasse dessa importância, né, das crianças serem orientadas pelos pais, né? É muito bem pontuado, né, Oloares? Oloares tava falando sobre a importância desse laço de confiança entre pais e filhos e principalmente dos pais confiarem, né? A mãe confiou. Isso foi primordial pra poder salvar essa menina de sofrer um abuso, né? Porque ela já sofreu, na verdade, mas de ser uma coisa ainda mais contundente. Então eu queria que a senhora desse uma mensagem pros pais nesse momento, né? Tanto de estreitar esse laço de confiança, quanto de confiar também nos filhos. Justamente. Isso é extremamente importante, aliás, e é o primeiro passo, né? Que os pais sempre acreditem na versão dos filhos e, se for o caso, tragam isso à Polícia Civil antes de duvidar ou de questionar eventual delito dessa natureza. E apesar disso, e além disso, né, essa mãe, ela confiou e ela agiu prontamente, porque ela não teve dúvida e ela acionou a polícia, que imediatamente compareceu e evitou mal maior. Uma maior tragédia, né? Justamente. Não pode falar dessa forma. Inclusive, a gente tem uma entrevista feita com essa mãe, ela fala sobre o sentimento depois de tudo isso que aconteceu. Vamos ver. Eu estava diante de um monstro, de um doente. E o mais triste ainda é saber que esse monstro e esse doente, ele é pai. Ele é pai de adolescente de 17 anos. Ele é pai de um menino de 11 anos de idade. Então, independente de áudio, eu já estava acreditando na minha filha, quando ela pede socorro, ele me ameaçou. Olha aí, gente, a mensagem que está escrita, olha o texto aí. Mamãe, né, aí colocou o nome da pessoa, chegou de surpresa aqui em casa e eu não tinha visto. Daí ele começou a gravar uns vídeos íntimos meus, mamãe. Eu estou com medo, porque daí ele ameaçou mostrar para você. Ou se eu deixasse ele me ver sem roupa, ele não mostraria. Eu estou gravando o que ele fala para mim aqui desde o início. Ou seja, é uma menina muito esperta e a gente deixa... É bom lembrar isso, né? A criança, normalmente a criança tem medo de contar para os pais, tem medo de contar para a mãe, tem medo de contar para alguém um fato desse. Ou seja, essa criança tinha um diálogo e a mãe educou muito bem essa criança a fazer isso. Ariane, o que vai acontecer com esse rapaz agora, esse homem, né, já que ele está em liberdade? Já que ele está em liberdade, o que acontece com ele agora? É, pois é, essa fase inicial, é bom que se deixe claro, não é um decreto condenatório. Então, essa liberdade, ela é provisória, faça os elementos primeiramente apresentados, mas nada impede que essa situação seja eventualmente alterada no curso da investigação, caso surjam novos elementos. Então, a Polícia Civil segue com as investigações e, a partir dos novos elementos angariados aos autos, avaliaremos a pertinência de novas medidas cautelares. Obrigada pela sua participação, Olores. E o que mais me chamou atenção, enquanto eu escutava aqui na entrevista da mãe, é que ela falou aí, ele é pai, é pai de um garoto de 11 anos, é pai de uma adolescente de 17 anos, então é uma pessoa normal. Uma pessoa que senta na nossa mesa e vai comer, vai tomar um café da manhã, que conversa com a gente, que dialoga, que está, às vezes, que trabalha, né, que está ali e que você jamais desconfia. Por quê? Porque não está escrito na testa de homem nenhum, nem de ninguém criminoso, estuprador, não está escrito na testa de ninguém. O que a gente tem que ficar esperto, esperto e ficar alerta mesmo para qualquer tipo de situação. Alertar os nossos filhos, confiar nos nossos filhos e estar sempre muito atento a qualquer tipo de atitude, a qualquer olhada diferente do camarada para uma filha da gente. Então, assim, tudo isso vai de acordo com aquilo que a gente vai agir, porque a gente espera, espera a atitude boa dos outros, espera não, meu amigo, não espera não, porque, como se diz aquele ditado, né, lobo, lobo em pele, como é que é, pele de cordeiro, uma coisa assim, né, Laura, se você vai lembrar do ditado aí, você fala, está cheio por aí. É um lobo em pele de cordeiro. E, aliás, Ariane, aquela história, né, a criança que corre dia, está escondendo, está evitando, fica esperto, tome muito cuidado com aquelas pessoas boazinhas que estão ali dando fruta, balinha, pirulita, aquela coisa para os seus filhos, muito cuidado, porque você pode estar diante de um monstro que pode abusar dos seus filhos. Obrigado, Ariane, parabéns à polícia por mais essa ação.